Oi gente, meu nome é Silene Moreno, crochê e diversidade, dia de já, eu quero agradecer a todos os inscritos do meu canal e você que chegou neste momento, aqui é um canal de simplicidade e eu vou mostrar um pouquinho da minha produção esse mês de setembro, né, já passou, mas tem outras peças também que eu mostrei, mas isso aqui, esse montinho aqui, foi trabalhando com sobras e mostrar pra vocês uma novidade que eu fiz do Roger Crochet, que eu achei muito lindo, vou passar pra vocês, vou passar rapidinho, gente, vou trabalhar aqui segurando o celular, que eu tô falando só e vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar o primeiro tapete, né, que é degradê, que eu sempre gosto de fazer esse modelo, né, que é da, que a Edilane Maria tirou da Pati Kelly, depois ela fez em degradê e eu gostei muito do resultado, e eu sempre faço, mas eu gosto de fazer esse modelo, e essa baguncinha aqui também, foi novas compras que eu fiz, já tinha aqui, mas como eu gosto muito de comprar, eu achei essas que, eu fiz, eui, eu, 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 Roma, não sei se falo, não, eu, Roma, na São Carlos, e sempre, agora nesses dois meses, tá colocando promoção, né, que aqui é uma loja que eu comprasava 54, e eu comprei cada conho desse aqui, a 35, e aproveitei a promoção, né, não tinha todas que eu queria, porque eu queria vermelho, eu queria outras cores, mas as cores também que eu achei, eu comprei, tem aqui, tem embaixo que, Eu não, assim, se eu gosto Ah, eu comprei Eu comprei daquela outra lá, Testatio Que eu também gosto, só gosto da Seja, eu gosto E comprei Também em outra loja, né Que é essa loja aqui, pra quem mora aqui Na região de Jundiaí, ó Que estiver interessada Em comprar, vai nesse endereço Aqui, ó, eu não vou ficar Divulgando as marcas Porque são muitas marcas, né E Sempre também tem muitas coisas boas Eu comprei, esse aqui comecei a fazer Depois eu vou mostrar no final pra vocês Que aqui é fio 6, né Mas é muito macio É uma marca muito boa Fial Aqui é Ó, só tem esse aqui, ó 435 metros, né Número 6 Pra fazer detalhe Gente, é muito macio, gostei Comecei a trabalhar com ela essa semana Tô fazendo, fiz uns placas Tirando no disco, tô fazendo Roja Roja, coxê, santana Eu falo roja, coxê É que ele mudou o nome Colocou só roja agora Eu vou mostrar rapidinho já O tapete pra não Ficar muito grande Comprido o vídeo, tá Olha, gente Trabalhando com sobras, né Essa aqui é a linha pluma Desse cartãozinho Que eu mostrei no endereço Quem é aquele que estiver interessado De morar nessas regiões Pode ir lá Esse aqui é o pluma, né Rosa com amarelo Ó Ele ficou 65 por 45 Também o mesmo modelo, né Fiz amarelo Amarelo Parece amarelo ouro, né Amarelo ouro com rosa forte Gostei muito do resultado Depois Aqui, ó Esse aqui tá assim Às vezes Então Outro Então É porque não tinha Esse aqui eu só fiz no meio Porque não tinha mais Gente Aí eu gostei do resultado Ficou 64 por 44 Esse aqui é espiral Rosa forte Vou mostrar rapidinho Pra o vídeo ficar longe Ó, pra vocês verem Ficou 65 por 42 O espiral Tem um azul também, gente Ficou a mesma medida Ó Ficou a mesma medida É um azul Eu não sei se é azul celeste Eu não entendo muito de cor, não Ficou uma Aqui é a da linha pluma É uma linha que eu gosto muito Ó Esse aqui ficou 65 por 45 Ó Três cores Que é o degradê Eu não coloco flores Porque às vezes O flores fica mais caro E as pessoas Às vezes reclamam muito Às vezes Aqui na minha região Mas É um modelo muito lindo também Ó, gente Esse aqui ficou Como eu disse 65 por 45 Olha que lindo Esse aqui é um amarelo forte, né Não é azul não, gente É violeta Porque às vezes Ó Ele ficou Também 65 por 45 Olha que coisa linda E essa aqui é a coruja Que eu tirei de uma revista Só que ainda tá terminada não Aqui tem que fazer uns Colocar nela É o modelinho dela Ainda não terminei Tem que ver os fiozinhos aí Gente, ó Chama coruja colorida Eu tirei de um Tô tirando Ainda tô em fase De processo De arrumar ainda E arrumar ainda, tá? Mas tá feita já Só falta eu terminar aqui Fazer uma florzinha melhor Colocar aqui Porque ela fica assim pendurada pra cá Ela ficou 55 por 50 55 assim Comprimento, né Que aqui tá A cabecinha Eu tirei de uma revista, gente Ainda não tá terminada, tá? Eu também gostei do processo Vou mostrar aqui logo as bases pra vocês Então Aqui tem essa base aqui Acabou Tô fazendo com isso aqui, ó Mas não deu Acho que não vai dar pra terminar Tem três bases, né? Que é a continuação aqui do tapete Que eu mostrei pra vocês Aqui tem algumas bases, ó Azul Um verde que eu não sei o nome E a base me faz Eu também degradei Aqui tem duas bases Da mesma cor Tá ao contrário aqui Ai, Jesus Que bagunça Pra mim continuar fazendo Trabalhando com sobras Esse aqui trabalhando com sobras, gente Esse aqui Ó Esse aqui foi com sobras Que eu fiz Olha que coisa linda, gente Esse é um supply Eu não sei o nome Quem é o criador É o Roge É o Roge, né? Do canal lá Roge Crochê Dá pra você ver Ficou 38 por 38 É redondo ele É assim mesmo Aqui, ó É uma linha Artesanal número 6 Pra não ser o nome dela, né? Esse aqui é o Barrocos Esse aqui é o pluma Número 8 Como o pluma Ele tem um Assim, atenção Assim Mais fina Aí dá pra fazer A mostra Eu fiz isso aqui Gente, eu achei lindo Acho que tem uns 3 dias Que saiu no YouTube O Roge Exportou Esse aqui Nem terminei ainda, né? Eu tenho que colocar o detalhe aqui Que é essa linha Que eu mostrei pra vocês Que tá aqui Nessa baguncinha aqui, ó Que esse aqui é É o fial Eu falei pra vocês, ó Tem ele aqui Ele tem ela Essa cor aqui Aqui Que é mais forte Ó A cor é M2 E esse aqui A cor dele é M3 Cor M3 E aqui é os cones Das coisas que tá Terminando Fiz também esse rosa Com a linha Eu fiz com ela São Francisco Não, é agora, gente É em agora É em agora Número 3 A rosa Bebeto Eu achei que ficou lindo Eu quero fazer Com branco também E com essa linha aqui, ó Que eu comprei Nessa loja Que eu mostrei O cartãozinho pra vocês Que é na Casa dos Bordados Você que mora aqui Na região de Jundiaí Itati Vento Peva Campo Limpo Vaza Paulista De outras regiões Que é mais próxima Se você se interessar Vai lá ver E essas aqui Eu roubo Eu comprei na São Carlos Lá de promoção E eu aproveitei a promoção Sempre tá colocando promoções Lá na São Carlos Lá ali perto do Terminal Central Pena quando eu fui comprar Eu não tivesse comprado mais Porque, ó Aqui tem uma loja Que essa linha Ela tá vendendo a 54 Então se você achar de 35 Não perde não Porque essa linha é muito boa Tá bom? Fica todos com Deus Um abraço no coração E se querer Ir na Casa dos Bordados Eu, no início Eu coloquei o cartãozinho Um abraço no coração De cada um Se você gosta Desse tipo de conteúdo Se inscreva no meu canal Divulga Como eu disse É um canal de simplicidade Mas que tem o mesmo objetivo É Em busca de Crescimento Cada dia também Buscar conhecimento Um abraço no coração Um abraço no coração Um abraço no coração E aí